Em geral, quando a gente pensa na palavra metamorfose, a gente identifica a metamorfose como uma transformação da forma. Como, por exemplo, quando a gente pensa numa borboleta, que nasce de um estado inicial de larva para se transformar num lindo ser voador, a gente aplica essa palavra também a outros animais, mas se a gente pensar profundamente, a gente vai ver que a gente pode aplicar essa palavra a nós mesmos. Nós também sofremos metamorfose. No nosso início, a gente é um embrião amorfo e a gente vai se transformando gradualmente, momento a momento, até se transformar nessa forma que nós temos hoje, ou menos na forma de quando a gente era um bebê. Mas essa transformação da forma que a gente tem feito vida após vida, não tem feito de nós pessoas melhores. nós continuamos sofrendo e continuamos a fazer os outros sofrerem. Buda nos ensina uma transformação mais radical. Ele nos ensina uma transformação de um ser comum para um ser iluminado. Um ser iluminado nunca sofre, nunca faz ninguém sofrer. Pelo contrário, a função de um ser iluminado é beneficiar cada um, todos os dias, todo o tempo. Essa é uma transformação significativa. A gente pode imaginar a nós mesmos, por exemplo, como um ser iluminado. Imagine você como um ser iluminado. Imagine você podendo beneficiar todos os seres todo o tempo, dissipando a dor de quem tem dor. Aquecendo quem tem frio, refrescando quem tem calor, sendo um refúgio para os outros. Imagine você sendo assim. Hoje a gente entende que a gente não consegue fazer isso nem com os nossos entes queridos. Nós não conseguimos ajudar as pessoas que nós mais amamos. Por que a gente não consegue? Porque a gente é um ser comum. E a gente precisa se transformar num ser iluminado. Mas Buda nos diz que todos nós temos essa potencialidade dentro de nós. Nós podemos ser um ser iluminado. Nós podemos nos transformar. E como que a gente tem que fazer isso? Modificando os nossos estados mentais de negativos para positivos. E por que a gente não fez isso até agora? Porque a gente está valorizando muito mais o nosso exterior do que o nosso interior. A gente valoriza a forma. E não aquilo que dá forma a forma. O que que dá forma a forma? Buda nos ensina que o que dá forma a forma é a mente. De onde vem? De onde vem a nossa vida? De onde vem todas as pessoas? Todos os insetos? As montanhas, o planeta, todo o universo. De onde vem todas essas coisas? Buda nos diz Não há outro criador que não a mente. Se a gente entender isso Nós vamos entender que transformando a nossa mente Nós podemos transformar aquilo que dá forma a forma. Isso sim é uma transformação significativa. Profundamente significativa. Eu, especificamente, Eu tive a imensa boa fortuna De conhecer a doutrina de Buda. Há 12 anos atrás Eu vivia tentando transformar As formas que me apareciam. Eu tentava todo o tempo Transformar a minha vida Para que ela se adaptasse Àquilo que eu desejava que ela fosse. Eu tentava transformar as pessoas e as coisas. Isso me dava uma profunda Insatisfação e sofrimento Porque eu nunca tinha sucesso. Um dia, passando numa rua Eu vi um banner Com a foto de hoje Quem é o meu guia espiritual? Venerável guia, que é o sanguiatso. E em cima dessa foto Tinha uma frase que dizia assim Mude sua mente, mude seu mundo. Eu estava cansada De tentar mudar o mundo. De tentar fazer o mundo Ficar formatado para mim. E aquilo me impactou profundamente. E eu então, imediatamente, Peguei o telefone e liguei. E a pessoa do outro lado Me disse... Eu perguntei Olha, como eu faço Para saber mais a respeito dessa frase? Aí a pessoa do outro lado Me disse Olha, vem aqui amanhã Tenha uma aula às 20 horas. O resto da história Não vou contar, né? Já está contada, né? Vocês já estão vendo. E aí talvez vocês possam pensar Mas eu não quero virar uma monge Eu não quero virar um monge. Mas não é esse o caminho. A gente não precisa nem mesmo cortar o cabelo O que a gente precisa é transformar a nossa mente Transformar as nossas intenções mentais Esse é o processo de transformação Furar a monge Foi uma opção minha Foi algo muito particular da minha vida Mas então vocês não precisam transformar O seu externo ou a sua forma O que a gente precisa é transformar a nossa mente E aí a gente pode se perguntar algo importante Eu disse que eu sofria Porque eu queria mudar as coisas Que apareciam para mim Como uma maioria de nós quer A gente vive tentando mudar os outros Mas por que a gente quer fazer isso? Por que o tempo inteiro a gente quer mudar As situações que aparecem para nós? Porque a gente tem um equívoco de percepção A gente acredita que as coisas que nos aparecem São causa de felicidade ou de sofrimento Nós colocamos essa qualidade nas coisas Mas felicidade e sofrimento são estados mentais São sensações Não é possível que algo fora mude algo dentro Nós temos que mudar a nossa mente Para experienciar a felicidade Se a gente desejar O que é mente? Aí talvez seja uma outra pergunta O que é mente? Para nós Muitos de nós Identificam a mente Como sendo algo do corpo A gente pensa em mente A gente imediatamente põe a mão na cabeça A gente pensa em cérebro Só que cérebro É uma parte do corpo O cérebro pode ser visto Pode ser pesado Pode ser medido A mente não Alguém consegue enxergar a mente de alguém? A mente é um contínuo vazio e sem forma Sem cor e sem cheiro A mente não surge da forma Não é o cérebro que faz a mente nascer Isso é um equívoco Por isso Por isso Bússia fala Não há outro criador Na mente Porque apesar de ela ser Completamente vazia de forma De cor De cheiro Ela é repleta de poder E esse poder É o que dá forma Às formas Se a gente entender isso A gente vai querer Prestar atenção no nosso interior E começar a identificar Quais são os nossos estados mentais negativos E quais são os nossos estados mentais positivos Os nossos estados mentais negativos Nós podemos eliminar Porque eles são hábitos mentais Simples assim São maus hábitos mentais Nós podemos eliminar as nossas mentes negativas Os nossos hábitos mentais negativos E aprender a cultivar os nossos hábitos Ou fazer disso Cultivar as nossas mentes positivas Isso é uma grande transformação E isso sim Dá um imenso significado à nossa existência Transformar a nossa mente É na dependência desses estados mentais Que a gente o tempo inteiro segura Que a gente responde à vida Quando as coisas acontecem para nós Se nós estamos sustentando um estado mental negativo A gente responde com um estado mental negativo Se a gente está sustentando um estado mental positivo A gente responde positivamente É na dependência desse estado mental Que a nossa vida é feliz ou triste Não na dependência das coisas que aparecem para nós Mas a gente pensa muitas vezes Que estados mentais São características nossas São partes da nossa personalidade A gente fala isso A gente fala Eu sou assim Eu sou assim porque eu sou de câncer Eu sou assim porque eu sou de escorpião Porque Plutão está em não sei o que Retrógrado com Saturno E a gente fica tentando justificar Mas qual é o signo Qual é a pessoa de um determinado signo Que não sente raiva Que não sente orgulho Que não sente inveja Que não sente ciúme Todos nós sustentamos mentes negativas Não importa qual o signo Essas coisas não são parte da nossa personalidade De novo São hábitos mentais E por serem hábitos mentais Elas podem ser eliminadas completamente Completamente Quando a gente pensa nisso A gente vai ver que a gente pode usar esta vida Para mudar os nossos hábitos mentais Isto é fazer da nossa vida Uma vida plenamente significativa Mudar a mim mesmo Para mudar meu mundo Por que a gente tem essa familiaridade Com essas mentes negativas O que sustenta Essa familiaridade Por que a gente tem familiaridade É só perguntar Quantas vezes a gente sente raiva por dia Muitas Então o que sustenta Essa familiaridade No budismo a gente chama Essa mente de autoapreço É a mente que só pensa em nós mesmos É a mente que diz O meu desejo importa E ele precisa ser satisfeito A minha felicidade importa E ela precisa ser satisfeita E o meu sofrimento é maior Do que qualquer um E eu preciso eliminar O meu sofrimento agora Pensando assim E retendo esse pensamento Eu negligencio todos os demais Entre a minha felicidade E a dos outros A minha que importa Entre o meu sofrimento E o dos outros O meu é maior Enquanto a gente negligenciar Os outros Trocando eles Por nós mesmos Nós vamos continuar a sofrer Tem um grande mestre indiano Que diz Toda a felicidade do mundo Vem do desejo De que os outros Sejam felizes E todo o sofrimento do mundo Vem do desejo De que eu mesmo Seja feliz Nós temos uma leitura Equivocada da vida A gente acha que a nossa vida A gente está vivendo ela Simplesmente para nos mimar E nos encher de prazer Custe o que custar Não é essa a finalidade da vida Essa finalidade não vai trazer Muita mudança para nós A gente precisa aprender A mudar o nosso interior E mudando o nosso interior Mudar o nosso exterior Eu gostaria de compartilhar com vocês Algumas palavras do meu guia espiritual Do Geshe Kelsang Yatso É de um livro dele que se chama Como transformar a sua vida Ele diz Até agora Temos apreciado a nós mesmos Acima de todos os outros E enquanto continuarmos a fazer isso Nosso sofrimento nunca terá fim Todos os seres iluminados Descobriram Que abandonando o autoapreço E apreciando somente os outros Viriam a experienciar Verdadeira paz e felicidade Se praticarmos os métodos Que eles ensinaram Não haverá razão De não sermos capazes De fazer o mesmo Para fazer isso Não precisamos mudar Nosso estilo de vida O que precisamos mudar São as nossas ideias E intenções Nossa visão comum É que somos o centro do universo E que as outras pessoas E coisas Têm sua importância medida Principalmente pelo modo Como elas nos afetam Essa visão autocentrada do mundo Está fundamentada em ignorância E não corresponde à realidade Em resumo Precisamos dos outros Para o nosso bem-estar físico Emocional e espiritual Sem os outros Não somos nada Nossa impressão De que somos uma ilha Um indivíduo Autossuficiente Independente Não possui relação alguma Com a realidade É mais próximo da verdade É mais próximo da verdade Nos imaginarmos como uma célula No vasto corpo da vida Distintos Porém intimamente ligados A todos os seres vivos Não podemos existir sem os outros E eles por sua vez São afetados por tudo o que fazemos A ideia de que é possível Garantir nosso próprio bem-estar Enquanto negligenciamos O bem-estar dos outros Ou até mesmo A custa deles É completamente realista No começo da minha fala Eu disse que Buda Nos propunha uma Metamorfose profunda Pode ter uma metamorfose Ou uma transformação Maior que essa Transformar nossa mente Para transformar o mundo Então agora Para finalizar Eu gostaria De propor uma Minúscula meditação Na verdade Uma imaginação Peço que por favor Vocês se coloquem Na cadeira Eu vou ler Algo e imaginem isto Imaginem um mundo Que todos queremos Um mundo Onde todos se consideram Se respeitam Sem armas Sem guerras Sem disputa Sem fome Sem doenças Sem dor Sem sofrimento Um mundo de paz Sem paz interior É impossível A paz exterior Por alguns instantes Esse mundo Em seus E agora Pensem Tudo que eu Preciso fazer Para construir Esse mundo É compreender Que todos E cada um Dos seres vivos É importante E todos Devem ser Objeto De meu apreço Muito obrigada Obrigada